Você quer saber aonde são os novos lugares secretos que chegaram na última atualização aqui no Brookhaven? Então assiste esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o like pra dar aquela fortalecida porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar e ensinar como entrar nos novos lugares secretos aqui do Brookhaven, beleza? Bom galera, como muitos de vocês sabem, na última atualização do Brookhaven chegou alguns segredos aí, né? E é claro que nessa atualização também chegaram alguns lugares secretos e eu vou mostrar todos esses lugares pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então assiste até o final pra você poder saber aí todos os lugares secretos aqui do Brookhaven, beleza? Bom galera, pra começar o vídeo então, vamos já pegar aqui as coisas que nós vamos precisar pra entrar nesses lugares secretos, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai precisar é da nossa buga-saco-de-dormir, né? Que é o nosso buga-saco-de-dormir, beleza? E também a nossa escada, mano. Esses dois itens aqui são essenciais para a gente entrar nos lugares secretos, beleza? Bom, primeiro de tudo, eu vou começar por dois lugares secretos aqui que são muito legais e muito difíceis da galera entrar. Então esses lugares secretos é muito bom pra você poder se esconder com seus amigos ou até trolar a galera, beleza? Bom, esse lugar, galera, fica aqui no motel, beleza? Então vocês vão atravessar aqui a rua, vão seguir aqui direto, ok? E aqui, ó, em cima dessas casinhas aqui existem dois lugares secretos, tá? Existe esse lugar secreto aqui e existe esse lugar secreto aqui em cima, beleza? Então o que você vai fazer? Primeiro você vai posicionar a cadeira, a cadeira não, a escada aqui, beleza? E depois, com esse saco de dormir, você vai tentar colocar com a parte de dentro, com a parte do travesseiro lá pra dentro, beleza? E aí você vai conseguir entrar lá pro lado de dentro. Você viu que o cara já pulou e já entrou lá, né? Eu pulei aqui, ó, e opa, caí pro lado de novo. Eu caí errado, eu caí errado. Tinha que ser mais pro alto, na verdade. Vamos colocar isso daqui um pouquinho mais pro alto, bem aqui no meio, ó. Ah, agora ali eu vou cair lá pra dentro, quer ver? Opa, quase, vamos, 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 agora vai, agora vai. Aê, meus amigos, olha aqui aonde eu entrei. Então aqui já é o primeiro lugar secreto que tem aqui no motel, beleza? Esse lugar aqui, ele é bem escondido e dá pra você ficar aqui trolando os seus amigos, beleza? Então você consegue entrar aqui, ó, mano, e ficar aqui dentro. Ih, o menino tá chorando aqui, ó, mano. O menino tá chorando aqui no lugar secreto, velho. Dá pra você entrar aqui dentro e trolar os seus amigos. Ah, do que vocês me encontrarem aí, mano, beleza? Esse lugar é bem legal pra você poder se esconder. Ou brincar de esconde-esconde também, né, mano? Sei lá, vai querer brincar e de esconde-esconde com o pessoal. É um bom lugar pra você poder se esconder, beleza? Deixa eu sair aqui, porque agora a gente vai no segundo lugar secreto, beleza? Que fica nessa outra parede aqui. Aqui é um pouco mais complicado, então você vai precisar colocar a escada, beleza? Coloca a escada. Depois você vai colocar o... Você vai colocar essa parte aqui, beleza? Do... Do... Da... Como que é o nome? Do saco de dormir. Ó, aí você vai subir aqui. Aí, opa, calma. Aí, vai, vai. Opa, calma. Tem que subir bem no saco de dormir, mano. Aqui é um pouco complicado, galera. Aqui, ó, você vai subir no saco... Eu acho que tem alguém... Aí, consegui subir. Só que eu não quero cair aqui dentro, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou subir a escada agora um pouquinho pra cima. E agora eu tenho que tentar cair lá em cima. Esse lugar aqui, ele é um pouco mais difícil de conseguir subir, tá, galera? Ele é um pouquinho mais... Ai, quase, quase. Vai, agora vai. Agora vai. Vai, agora vai, vai, vai. Aí, subi. Agora eu tenho que pular aqui e tem... Aí, ó. Vocês viram que eu consegui subir, né? Vocês viram como que é complicado pra subir nesse andar aqui de cima. Agora você vai colocar a sua... O seu saco de dormir aqui no andar mais pra cima. E você já vai sentar nele direto e vai conseguir entrar nesse novo lugar. E esse daqui é muito grande, galera. Olha o tamanho desse lugar secreto aqui em cima, mano. Aqui dá pra você ficar de boa com mó galera e fazer de uma festa aqui em cima, né, mano? Esse lugar aqui é muito irado. Bom, o segundo lugar secreto que eu quero... O terceiro, né, lugar secreto que eu quero mostrar pra vocês. Ele fica dentro de uma casa, beleza? Então vocês vão clicar aqui pra escolher uma casa. Vocês vão escolher a casa da última atualização, beleza? Essa casa aqui, ó. E essa casa tem dois lugares secretos, tá? O primeiro deles fica logo aqui, ó. Aqui do ladinho, ó. Você consegue se esconder aqui, tá? Aqui é um lugar secreto. E existe um outro lugar secreto também aqui nesse lago aqui, ó. Só você ir direto aqui, ó. E aqui vai ter uma porta, beleza? É só você ir pro lado aqui até você entrar, viu? Eu entrei e ele também entrou. E aqui tem uma plantação, tá vendo essas plantações aqui, ó? Se você andar aqui, ó, desse lado direito, você também vai ter um outro lugar secreto que dá pra você entrar. É só você ir andando, ó. Aí pronto, cheguei aqui, ó. Tem um outro lugar secreto também, que é o quê? O cofre, mano. Então nós temos um cofre secreto na casa secreta, beleza? Agora vamos para outro lugar secreto, beleza? Vou até dar um reset aqui que vai ser mais rápido pra gente poder voltar pra lá. Ah, galera, só lembrando uma coisa. Se vocês forem comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador iBooGo, beleza? Porque assim vocês vão me ajudar bastante. Deixa eu ver se alguém tem a Paint House, a Game Pass da Paint House. Deixa eu perguntar aqui no chat se alguém tem. Alguém tem a Game Pass Paint House? Vamos ver se alguém tem pra poder colocar o coiso ali em cima. Se tiver, a gente coloca e eu vou mostrar pra vocês aonde tem um lugar secreto ali em cima também. Se ninguém tiver, eu faço um outro vídeo mostrando o lugar secreto da Paint House, beleza? Então, ó, uma pessoa falou, eu tenho. Pega o último apartamento, por favor. Vamos ver, vamos ver. Alguém falou que tem, vamos ver. Bom, o outro lugar secreto, galera, ele fica aqui nessas casinhas, tá? Eu vou ver se alguém consegue pegar aqui essa casa. Vamos ver. Alguém consegue pegar essa casa aqui pra mim, por favor? Vamos lá. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aonde que tá o lugar secreto dessa casa aqui dentro, beleza? Ó, vamos entrar aqui. E aqui dentro, ó, debaixo desse... Debaixo desse quadro aqui, galera, tem um novo lugar secreto também, tá? Então, vamos ativar aqui, ó. Vamos ativar o nosso querido buga-saco de dormir e vamos colocar ele ali, ó. Pronto. Agora que você colocou ele aqui, você consegue pular pro outro lado da parede. E olha só que top, mano. Dá pra você ficar aqui atrás tranquilamente com seus amigos, ó, mano. Dá pra você ficar aqui de boa lá atrás da casa sem ninguém saber aonde você tá, mano. E o que que tem de mais, mano? Se você sair pra esse lado direito ou pra aquele lado esquerdo aqui, ó, Você vai ser teleportado pra frente da casa, tá? Então, ó, se eu sair pra cá... Ué, era pra eu ser teleportado. Por que que eu não fui teleportado? Doce que estranho, eu não fui teleportado, mano. Deixa eu ver se aqui eu vou ser teleportado. Eu não fui! Eu posso andar aqui dentro da casa? Velho, que... Ah, agora eu fui teleportado. Não, mano, eu não posso ir muito longe da casa número dois. Que se não, eu sou teleportado. A galera tá tudo entrando, tá tudo entrando lá e eu já saí de lá. Bom, vamos então para o próximo lugar secreto que tem nessa atualização aqui, ó. Ninguém pegou aquele lugar ali, né, mano? Ninguém pegou a Penthouse, velho. Acho que ninguém pegou a Penthouse. Deixa eu ver. Alguém pegou a Penthouse? Acho que ninguém pegou. Acho que ninguém pegou. Ó, ninguém pegou a Penthouse. Tá, eu vou mostrar um outro lugar secreto pra vocês também. Que chegou nessa nova atualização, beleza? Deixa eu pegar um carro aqui bem rápido. Pra gente poder ir pra esse lugar do mapa aí. Que chegou essa nova atualização. Deixa eu pegar aqui o carro. A galera vai subir aí. Deixa a galera subir aí no meu carro. Enquanto isso eu vou colocar a velocidade aqui, ó, galera. E vamos lá pra esse lugar secreto, tá? Esse lugar secreto, ele tá nos quatro cantos do mapa, beleza? Então se você quiser, você pode ir em qualquer um dos quatro cantos do mapa que tem esse lugar secreto, tá? Eu vou nesse daqui, ó, pra mostrar pra vocês aonde que é esse lugar secreto, beleza? Fica bem nessa quininha aqui, ó, galera. Bem nessa lateralzinha aqui, ó, do mapa. Você consegue atravessar pro outro lado. Então você coloca aqui, ó, o seu colchão e você consegue pular pro outro lado do mapa. Olha isso daqui, mano. A gente consegue ficar dentro do... Do... Da... Da... Da peça aqui, ó, mano. Dentro do... 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 Do morro, mano. Dá pra gente andar tranquilamente aqui dentro, mano. Olha isso, galera. Isso aqui dá... Mano, dá pra gente muito descobrir as coisas que ficam aqui dentro, mano. Olha isso aqui, ó. Dá pra até sair... Acho que aqui não consigo sair fora do mapa não, né, mano? Se eu sair aqui, será que eu vou morrer? Acho que eu vou morrer, mano. Eu acho que eu consigo até entrar dentro dessa aqui, mano. Vamos ver se eu consigo entrar dentro dessa daqui, mano. Vamos ver. Será que eu consigo entrar? Nossa, vai, mano. Vamos ver se vai entrar. Vamos ver se vai entrar. Aí, acho que foi. Foi? Acho que foi. Vamos ver. Não, essa aqui não dá pra entrar, mano. Ih, agora eu buguei, mano. Agora eu buguei. Agora eu vou ter que... Agora eu vou ter que dar reset. Agora eu vou ter que dar reset. Bom, então tem esses lugares secretos aqui, beleza, galera? Tem o lugar secreto aqui da montanha. Tem o lugar secreto... Mano, por que que o meu personagem ficou preso, velho? Meu personagem ficou preso aqui, velho Ele não quer mais sair daqui, mano Eu quero sair daqui, eu tô preso, mano Eu fiquei plantando bananeira, velho Eu resetei meu boneco E ele não quer mais sair daqui, velho Que? E agora, velho? Tô preso aqui dentro, aê, aê O menino me tirou, boa, boa Reseta, boneco, reseta Mano, meu boneco não quer resetar Que isso? Eu fiquei preso, velho Eu fui bugar pra tentar entrar no negócio E eu fiquei preso, velho Agora meu boneco não quer mais voltar Não acredito, mano Acho que agora foi Será que... Não foi? O que que aconteceu? Mano, eu vou deixar ele me carregar Mano, me carrega pra fora daqui Por favor, eu tô preso Minha nossa senhora Mano, eu tô preso, eu não consigo mais sair daqui Olha isso daqui, mano Quê? Eu morri de novo? Como assim? Mano, olha o que que aconteceu Minha nossa senhora, bugou tudo, mano Vocês viram isso que bugou tudo? Bom, galera, vamos para o próximo lugar secreto Então, que tem nessa nova atualização, beleza? O próximo lugar secreto Fica aqui no bombeiro, beleza? Aqui no bombeiro você vai conseguir Ter um lugar secreto em cima do telhado Então vamos subir aqui Pra eu mostrar pra vocês Aonde que fica esse novo lugar secreto, tá? Tem dois métodos de você conseguir entrar aqui Um é olhando essa antena aqui, né? Que tem aqui em cima E pegando o nosso buga saco de dormir Novamente Então vamos pegar aqui o nosso buga saco de dormir Cadê o nosso buga saco de dormir? Aqui, já passou Peguei ele Você coloca ele exatamente perto dessa antena aqui, tá? Então vamos colocar ele mais ou menos aqui Só que ele tem que ficar com o travesseiro Pra parte de dentro, tá, galera? Então você vai meio que virando a câmera E vai tentando colocar ele aí, ó Igual... Não, a menina não conseguiu colocar ali, ó Vamos tentar colocar aqui, ó Ih, me roubaram mais uma vez Vamos colocar... Aí Mano, vai, por favor Fica pra dentro Vai, agora vai, agora vai Ih, não foi Não foi Ele tem que ficar com o travesseiro Pra parte de dentro, ó Ficou exatamente do jeito que não podia ficar, mano Vamos ver se desse lado aqui a câmera vai Acho que aqui assim vai, ó Não Acho que vamos tentar subir um pouco mais a câmera Agora eu acho que vai Não foi Vamos tentar assim, ó Vamos tentar de frente Então pra ver se a câmera vai conseguir mudar Mano, vai Aí, foi 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 Consegui Agora é só você pular nesse lugar aqui, ó E você vai conseguir entrar lá pra dentro do coisa, ó Eu só preciso acertar ali, né? Mas beleza Ó Aí, aí Consegui, consegui Cai aqui pra dentro, galera Olha aqui, ó Cai aqui pra dentro do bombeiro Então aqui dentro do bombeiro Você também tem esse lugar secreto aqui Que é um novo lugar secreto Que também tem nessa nova atualização, beleza? Tem um outro jeito de você conseguir entrar aqui Caso você não esteja conseguindo entrar aqui por esse lugar Eu vou te mostrar um jeito mais fácil de você conseguir entrar, tá? Deixa eu só ver se eu consigo sair aqui Que o menino O menino, mano O menino foi lá e sentou no meu lugar, velho Aí, peguei o lugar aqui Vamos ver se eu consigo sair Ixi, mano Agora eu acho que a gente ficou bugado pro lado de dentro, mano Agora eu quero ver pra gente sair daqui, velho A gente ficou preso pro lado de dentro, mano Não Deixa a gente sair, por favor, mano Eu preciso sair Aí, agora Aqui ali foi Vai Foi Boa, boa, boa Hum, não, não Acho que a gente não vai conseguir sair, hein, mano Eu acho que a gente ficou preso pro lado de dentro Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui Acho que a gente consegue sair por aqui, ó Vamos tentar sair por aqui É, eu acho que a gente não vai conseguir A gente vai ter que resetar novamente o nosso boneco Espero que não dê problema de novo Acho que não vai bugar Vai bugar? Vixi Aí, não bugou Boa, GG Bom, o outro método de você conseguir entrar aqui, galera É subindo por essas partes vermelhas aqui, tá, ó Essa parte vermelha aqui da frente Que é a porta do bombeiro Então você vai fazer o quê? Você vai subir aqui, tá Vai subindo de boinha aqui, ó E você vai pular aqui em cima E aqui você vai colocar o seu colchão, tá Então coloca o colchão ali, ó E pronto Você consegue entrar bem mais fácil Pro lado de dentro aqui do corpo de bombeiros, beleza? Me contem aí se vocês sabiam de algum desses lugares secretos Se vocês não sabiam E se vocês sabem de algum outro lugar secreto Deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo Lendo os comentários de vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês assistiram até aqui e já deixaram seu like Aqui do lado está aparecendo mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste que eles são bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo E tchau Falou!